Olá, tudo bem com você? Vamos continuar hoje o nosso estudo sobre as figuras de estilo, também chamadas figuras de linguagem. Nós vimos que é possível trabalhar a palavra de várias formas, trabalhar o seu significado, trabalhar o seu som e hoje nós vamos ver como trabalhar estruturas linguísticas, estruturas gramaticais e conseguir efeitos, efeitos que valorizam o texto. O texto pode ser literário ou não literário, não importa. O que importa é você saber reconhecer essa figura de estilo ou figura de linguagem e até, quem sabe, saber construí-la em seu texto. Vamos para o último grupo, então, das figuras, que são as figuras de construção. Lembrando da definição, recurso linguístico usado para expressar diferentes experiências com as palavras. Esses recursos podem ser semânticos, sonoros e sintáticos. A primeira figura que veremos será o assíndeto. Então, o que é o assíndeto? É a coordenação de termos ou orações sem utilização de conectivo. O conectivo, você deve se lembrar, é aquela conjunção que une palavras, que une orações. Neste caso, o conectivo que vai nos interessar será principalmente o E. Então, veja o exemplo. Desceram a ladeira, atravessaram o rio seco, tomaram rumo para o sul. Observe que há sempre uma intenção no uso da figura de linguagem. Então, neste caso, vai se encontrar na obra de Graciliano Ramos várias construções com assíndetos, porque agiliza-se desta forma as ações que vão ocorrendo no próprio texto. Desceram a ladeira, atravessaram o rio, tomaram rumo. Não há aí qualquer interrupção pela presença de um conectivo. Veja o outro recurso. É o polissíndeto, a repetição do conectivo na coordenação de termos ou orações. A síndeto é a ausência do síndeto. Polissíndeto são síndetos utilizados a mais, mais do que deveria haver. Então, veja no exemplo. Não desejei se não estar ao sol ou à chuva. Ao sol quando havia sol e à chuva quando estava chovendo. E nunca outra coisa. Sentir calor e frio e vento e não ir mais longe. Um fragmento de um poema de Alberto Caeiro. Observe quantos ex foram utilizados. Eu não posso dizer que desnecessariamente. Há uma intenção de se intensificar aquilo que está acontecendo com ele. Vamos ao hipérbato. Então, hipérbato é a inversão da ordem nos termos da frase. Veja o exemplo. Riu do que disse quem não vejo. Observe que a ordem direta dos termos da oração é o sujeito, o verbo e o complemento. Veja o que nós temos aí. Riu do que disse quem não vejo. Qual é o sujeito de riu do que disse? É o que vem depois. É quem não vejo. A ordem correta seria quem não vejo riu do que disse. Ocorreu, então, a inversão dos termos na ordem da oração. Então, eu chamo a essa inversão hipérbato. Você não deve ter achado aí muito simples os nomes, mas veja lá. Há síndeto, ausência de síndeto, polissíndeto, muitos síndetos. Há sempre um usado a mais, ou dois, ou três, do que a gramática recomendaria. O que a gramática recomenda? Utilize numa numeração apenas no último elemento ou na última oração o conectivo. Vocês viram no exemplo que mais de uma vez o E foi utilizado. Por isso é, ocorreu, o polissíndeto. Por isso é uma figura de estilo. E você viu também aí o hipérbato, a inversão dos termos na oração. Nós vamos continuar com mais um grupo de figuras que você vai observar no vestibular. Com certeza não há como não aparecer, porque é uma maneira de se verificar se você sabe reconhecer quando a linguagem foi utilizada, fora da sua maneira convencional. Veja lá. O pleonasmo. O pleonasmo é a repetição de uma mesma ideia através do emprego de palavras ou expressões de significados semelhantes. Veja. Talvez isso seja o que seja ser alguma coisa. Talvez isso seja o que seja ser. Veja que há repetição do verbo ser por três vezes. Talvez isso seja o que seja ser. Essa repetição é intencional, não é? Ela foi feita para se ampliar essa ideia do ser presente aí nesse verso. Talvez isso seja o próprio ser, o que seja ser. É uma repetição, sim, mas intencional. Muito diferente dos vícios de linguagem. Aquele entrar para dentro, sair para fora. Esse tipo de construção não é um recurso de estilo. É o contrário disso. É um vício de linguagem ao qual você deve estar atento para não cometer, não é? Há pleonasmos também, que são pleonasmos gramaticais, por exemplo. Existem os objetos diretos ou indiretos pleonásticos. Um bastante comum quando se diz a flor, eu a entreguei para minha namorada. Eu entreguei o quê? A flor. Mas eu disse aí, não é? A flor logo no início e depois substituí o termo a flor por um pronome. Essa também é uma repetição. Também seria um recurso sintático. Também se utiliza para intensificar a ideia. Entendido? Vamos lá. O anacoluto, nominho difícil de se guardar, mas você vai entender o que é e vai conseguir identificar. Anacoluto é a interrupção na sequência lógica de exposição dos elementos de uma frase. Isso acontece na fala, principalmente. Começamos o assunto com um determinado sujeito e mudamos esse sujeito. Então, veja aí o exemplo. Ah, e as viagens, as viagens de recreio e as outras, as viagens por mar, onde todos somos companheiros uns dos outros. A impressão que nos deu é que o poeta iria falar sobre as viagens. As viagens significam algo, representam algo. E aí ele devaneia. E as viagens, as viagens de recreio e as outras, as viagens por mar. E depois ele retoma tudo isso com um pronome e diz, onde todos somos companheiros uns dos outros. Outra figurinha muito importante para nós é a silepse. Quando eu falo figurinha, é porque ela no dia a dia aparece. Não é algo, não é um recurso exclusivo da linguagem poética. Veja, silepse é a concordância ideológica e não com a palavra expressa na frase. Se fosse com a palavra expressa na frase, seria uma concordância gramatical. Há três tipos de silepse. De pessoa, de gênero e de número. Veja. Ah, e as viagens, as viagens de recreio e as outras, as viagens por mar, onde todos somos companheiros uns dos outros. Esse exemplo eu utilizei para mostrar lá na coluto, mas também posso utilizar para mostrar aqui uma silepse. Todos somos companheiros. Veja, todos é um pronome que pede o verbo em terceira pessoa. É um pronome indefinido que pediria a colocação do verbo em terceira pessoa. Todos são companheiros, não é? E não todos somos. Ocorre que quem está falando se incluiu nessa frase. Ele quer dizer que ele também é companheiro. E fez aí uma concordância com a ideia e não uma concordância gramatical. Uma concordância de gênero. Veja, vossa excelência parece cansada hoje. Pelo vossa excelência, eu não posso saber se nós estamos falando com uma mulher ou com um homem. Eu percebi que é com uma mulher por causa do adjetivo usado no feminino. Nós fazemos essa construção no dia a dia. Eu olho para uma amiga e digo, você está cansada. Olho para um amigo e digo, você está cansado. Então a concordância é com o contexto, com quem se está falando. E não é uma concordância gramatical. E veja a silepse de número. O MST pede a reforma agrária urgente. Protestam por todo o país. Veja, protestam. Se eu fosse concordar com o sujeito da primeira oração, eu deveria dizer, o MST protesta. Mas por que apareceu protestam? Porque eu fiz a concordância com a ideia de que há muitas pessoas que participam do movimento. Portanto, eu fiz uma concordância aí de número. Mudei do singular para o plural, porque eu tenho a ideia de plural contida nesse sujeito, o MST. Vejamos apóstrofe. Apóstrofe é, na verdade, um vocativo. Então veja, vocativo gramaticalmente. É a invocação de um ser, seja o próprio leitor ou algo. Esse algo pode ser real ou imaginário. Passa, ave, passa e ensina-me a passar. Ave é o apóstrofe desta frase, não é? Ave é a expressão de chamamento, é o vocativo. E para que serve essa expressão? Para se identificar com quem se está falando. A quem se dirige aquela frase, aquele verso, aquela oração. Entendeu então essas figuras? Não é tão difícil assim, não é? É claro que você tem de guardar alguns nomes que não são tão comuns no seu cotidiano. Mas você consegue observá-las. Vamos ver o nosso último grupo de figuras. E observe que a ausência de termos na frase, na oração, também se caracteriza como recurso de estilo. A elipse é a omissão de palavras ou termos que podem ser subentendidos no contexto. Então observe. Sim, escrevo versos. E a pedra não escreve versos. Sim, faço ideias sobre o mundo. E a planta, nenhumas. Veja, eu escrevo versos, não é? Aí o pronome, o pronome pessoal do caso reto, o eu que está subentendido. Não seria necessário colocá-lo porque a desinência verbal já o expressa. Vimos já a elipse numa aula de gramática, o tal do sujeito elíptico. Lembra-se? É a mesma coisa. Omite-se uma palavra ou um termo que é subentendido. Não está presente no contexto. Já em zeugma, essa omissão é de um termo expresso no contexto. Veja, usando o mesmo exemplo. Sim, escrevo versos. E a pedra não escreve versos. Sim, faço ideias sobre o mundo. E a planta, nenhumas. Nenhumas o quê? Nenhumas ideias. Então, está-se aqui fazendo a retomada de um termo que não está novamente escrito porque é desnecessário. O contexto, na verdade, já me diz que a palavra que não foi escrita foi a palavra ideias. E veja, convive aí sem qualquer problema uma elipse e zeugma. Não é elipse. Eu escrevo, eu faço. O eu não está escrito, mas está subentendido. E zeugma, a palavra ideia já foi expressa e não foi novamente utilizada. Ficou claro a diferença entre elipse e zeugma? Última, então, figura em que se percebe aí a repetição intencional de palavras. Veja, é a anáfora. Nós temos aí. Tinha que pegar o cara pelo colarinho. Tinha que sacudir o cara. Tinha que pegá-lo pelo estômago. Esse tinha que, tinha que, nada mais é do que uma repetição intencional. Talvez a pessoa estivesse tão incomodada com uma situação que precisou repetir essas palavras para, de novo, realçar, intensificar a ideia expressa pelos verbos. Tinha que pegar, tinha que sacudir, tinha que pegá-lo. Percebeu? Então, a anáfora é a repetição intencional. Veja bem, não é porque não se tem vocabulário para se fazer a substituição. É porque se quer repetir. Percebeu aí como utilizar esses recursos de estilo? Você deve saber, identificar e, quem sabe, colocar nos seus textos. Sempre entendendo o propósito. Um grande abraço para você e eu aguardo na próxima aula.